Olá meninas, tudo bem? Cheguei de novo, gente. Olha, correio bateu aqui em casa ontem, né? Mas aí ontem eu tava tão cansada, porque eu tava dando aula aqui em casa, entendeu? Mas, falei, não, amanhã eu faço vídeo, quero tá mostrando pra vocês o que chegou pra mim ontem, tá? Eu gosto quando o correio bate aqui em casa, eu fico muito feliz, tá? Seu correio, obrigada, tá? Continue assim sempre, toda semana, todo dia, se vocês quiserem. Eu até tô íntima do carteiro, tá? Olha aqui, gente, moldes Tatiana Rezende Vale. Olha isso aqui, só não liga pra minha unha, tá? Preste atenção no molde, ok? Olha isso aqui, totalmente diferente. Dá pra fazer várias coisas, gente. Eu gostei muito desse aqui, olha. Parece que dá pra fazer uma margarida, não é isso? Não sei, eu sou meio alisada pro nome de flor, hein? Eu só sei que é rosa porque a gente aprende, né? Desde pequena, olha. Super diferente. Eu me achei na régua, tá? Eu gostei muito de trabalhar com régua, mas no tafetar. Eu gostei muito do tafetar. Tanto é que eu fiz essa flor aqui, ó. Olha que linda essa flor. Eu gostei muito dessa flor, achei ela muito bonita. Dá pra botar no bico de pato também. Você pode estar botando duas flores dessa aqui em cima, depois eu prometi, eu tenho que fazer o laço com esta flor aqui, porém usando esta régua, peraí, esta régua aqui, tá vendo? Essa dá pra fazer um laço com esta régua aqui, que fica muito bonito. Se eu não me engano, essa também é que dá, tá? Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês é... Quem gosta de promoção, liquidação? Então, ó, Tatiana Rezende Vale, tá? Tá com uma promoção lá de qualquer régua a 10 conto. 10 reais, amiga. Só no compra se tu tiver dura, tá? Então, tá aqui, ó. 10 reais, qualquer régua dessa, corre lá no Facebook dela. Lembrando que o Facebook dela é super lotado, mas você pode estar chamando ela em box, entendeu? Copiando a foto do que você quer e jogando pra ela, tá? Então, 10 reais, qualquer régua, tá? Se eu não me engano, tem mais, não é só isso aqui não. Tem mais régua lá, tá? Pode olhar, fuxica, fuxica mesmo, porque a gente é dessa. A gente gosta de ficar fuxicando mesmo, ó. Os moldes dela é tudo aqueles, tipo o da Fit Laser mesmo, ó. Olha. Quem gosta de trabalhar com régua é um prato cheio, 10 conto. 10 conto. Outra coisa também que ela tá tendo agora lá, tá? Acho que fez hoje isso. Depois o pessoal vai ver o vídeo, Tatiana. Vai tudo no tempo, vai, ah, a Janaína falou. Depois passar um ano, dois anos, entendeu? Então, kitzinho, gente. Kit de molde. Você entra lá e vê, tá? Do que eu tô falando. 12 reais. Tá bom? Pra você, o que mais? Régua 10, kit 12 reais. Entendeu? Então, esse treco aqui, dá pra fazer um enfeite, um adorno pra botar no arco. Muito lindo, com pérolas. Eu vi a foto. Com pérolas e estraços. Gente, eu fiquei encantada. Eu falei, Tatiana, manda ele pra mim, porque eu quero. Eu preciso, eu necessito de vez em quando. Aí, pra vocês que viram aquele meu laço que eu fiz, mostrando o meu jeito de fazer, lógico. Laço Charlotte, tá? Que eu uso a máquina. Então, quer dizer, eu usei a régua. A régua que não é régua, né? No caso. Aí eu falei, Tatiana, faz uma régua pra mim, por favor, por estar fazendo o laço Charlotte. Então, tá aqui uma régua sobre medida pra mim, tá? E olha esse aqui também, 5 centímetros. Gente, olha que coisa mais fofa pra botar no biquinho de pato pequenininho, de 4 centímetros pra criança pequena. ou na faixinha também, gente. Aqui dá pra botar na faixa, no ar, qualquer lugar que você quiser, você pode botar um enfeite feito com esse molde aqui, que é maravilhoso. Quem já viu a foto sabe do que eu tô falando, tá? Outra coisa também, molde vazado. Molde vazado também tá na promoção o kit, hein? É só vocês vão lá, tá? Que vocês vão ver. Molde vazado, gente. Olha isso aqui. A peça fica maravilhosa. Tá botando uma dentro da outra. A perfeição total pra você que tá querendo arrumar, entendeu? O que fazer é comprar molde, amiga. Olha isso aqui, ó. Então, gostei muito. Olha, isso aqui eu já fiz, gente. Já fiz no olhômetro, tá? Mas, logicamente, que não sai perfeito. Que nem a gente tendo um molde em casa, tá? Eu fiz o meu, mas, ué, eu fico... Entendeu? Isso aqui não. Já tá tudo certinho, bonitinho. É só, pum, jogou no feltro. Você corta, você monta e tá tudo certo. Não tem erro, tá? Então, corre lá. Kitzinho de molde, 12 reais. Régua, 10 contos, tá? Pra você que tá aí querendo uma liquidação. Eu sei que você se coça tanto quando a gente escuta aquela palavra liquidação, liquidação, promoção, 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 promoção. Corre lá no Facebook dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só clicar, gente, na setinha que vocês vão ver, tá? O Facebook, pra vocês que não conhecem, a Tatiana Rezende Vale. Ela é de... Lá vai eu errar, olha. Espírito Santo, gente. Ela é de Espírito Santo, tá? Vila Velha Espírito Santo, tá? Então, ela envia pra você pelo correio. Você pode morar na Conchistina que ela tá enviando, tá? Pode morar lá na Caixa Prego. Ela envia pra você pelos correios, tá bom? Então, aí, só mais uma dica pra vocês. Amei as minhas réguas. Olha aí, vocês já que me sentem, né? Como uma deusa, você me mantém. Então, aí, Tatiana Rezende Vale, eu indico. Falo mesmo, tá? E se alguém reclamar, eu indico de novo, tá bom? Porque eu sou dessas, tá? Olha aqui, ó. Minha irmã, tô tá feita também pra pegar e tá trabalhando com as réguas. Ai, adorei. Obrigadão, Tatiana Rezende Vale. Então, tá aqui, gente. Mais uma dica, Tatiana Rezende Vale. Vende moldes também. Corre lá que tem liquidação.